Bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Meus amados, é um privilégio, uma alegria saber que Deus une o povo dEle, numa manhã de domingo como esta, para adorar o Senhor, para aprender do Senhor e, acima de tudo, para cultuar Ele em espírito e em verdade. E agradeço pelo convite. Esta igreja é... Eu não falo mais de parceira, eu falo de mãezona, de tudo um pouco, pelos voluntários, pelo acolhimento que tem dado ao projeto da Cristolândia por tanto tempo. E nós sabemos que nada se faz sozinhos. Nós precisamos um do outro. Ontem, nós comemoramos os dez anos ali no espaço da Cristolândia, a nossa segunda fase. As esperanças estão aqui cada dia brotando. E nós oramos por todos os voluntários. Ali foi um momento assim, a culminância, um dia de festa, não só para lembrar, mas também para trazer a nossa memória, que tem muito o que ser feito, né? Muito, muito o que ser feito na obra do Senhor, porque nós entendemos que é a palavra que liberta. Então, nós precisamos estar nas ruas mesmo, buscando aqueles que ainda não ouviram. E, nesta manhã, eu imaginava, Senhor, me usa ali nesse espaço, para que não seja eu. É mais do Senhor e menos de mim, porque nós somos pecadores. E eu quero convidar a igreja. Estou aqui juntamente com meu esposo, o pastor Luzinaldo. Hoje é um dia de festa também para nós. Nós vamos ter um ato aqui muito importante, fruto dessa esperança que é Jesus. E os irmãos vão ser testemunhos. Vamos ficar de pé? Eu gostaria de pedir, de orar mais uma vez, para o que Deus trouxe para nós. Eu não sei como você chegou aqui. Muitas vezes, nós chegamos ao domingo pela manhã cansados. E olhamos assim, hoje é dia de igreja, preciso estar na escola bíblica, preciso estar no culto. Que bom que você sabe que precisa. E, muitas vezes, chegamos cansados ou desanimados. Às vezes, chegamos até sem esperança e a gente resolve ir. Mas eu quero te dizer de imediato que Deus não tem nada por acaso. E Ele sempre nos traz e nos atrai para Ele. Amém? Então, feche seus olhos. Peça para o Senhor fazer o que Ele quer nesta manhã. Que você possa dizer, Senhor, eu até estou um pouco atribulada, mas eu quero te ouvir. Porque, muitas vezes, no meio de muitas falas, muita confusão na mente, a gente não consegue ouvir. A gente está no lugar da bênção, mas não sai abençoado. Mas que você, em oração, diga, eu vou sim sair abençoado e abençoada. Amém? Faça essa oração. Peça a Deus para que Ele realmente encontre lugar no seu coração. Pai, no teu nome precioso, nós queremos, acima de tudo, te agradecer. Te louvar. Porque aqui o Senhor nos trouxe. Quantas coisas surgiram, aconteceram, mas o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos permitiu estar aqui. Porque é hoje, é nesta manhã que nós precisamos abrir o coração e dizer, fala, Senhor, porque eu quero te ouvir. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, sim, meu Pai, de falar conosco, trazer não só confirmação, mas talvez até exaltação, talvez orientações. Mas que seja, Pai, uma convicção que saia de dentro. Porque nós precisamos, ó Pai, estar centrado o tempo todo na tua vontade. Eu creio, Deus, que o Senhor nos uniu aqui com vários propósitos entre eles, ó Pai. É ouvir e obedecer. Eu oro assim, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Convido você a abrir a sua Bíblia em João 4. João 4. João 4, 13 a 14. João 4, 13 a 14. Amém. Que diz assim, João 4, 13 a 14. Jesus respondeu, quem beber desta água, voltará a ter sede. Mas, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? O texto é bem conhecido, né? É um desafio aqui meu. Mas, é um texto muito conhecido, muito famoso. Mas, eu não venho falar da fama do texto. Eu venho fazer um chamado nesta manhã. Um chamado a crer. Um chamado... Pode sentar, irmãos. Um chamado a crer. Um chamado a buscar a presença de Deus de uma forma extraordinária. Nós estamos vivendo um tempo muito complexo. E, entre eles, é a falta de tempo. A falta de concentração. Eu faço um trabalho secular também, na área da psicomotricidade. Que trata do corpo, da mente e das emoções. E a queixa da criança e do adulto é uma só. Não consigo me concentrar. Eu não consigo me concentrar. E, como eu trabalho com essas idades, do mais novo ao mais idoso, é uma queixa. Eu não consigo me concentrar. O que está acontecendo? E aí, vamos observar o que está acontecendo. E, entre elas, muitas informações. A pandemia nos trouxe várias reflexões. A gente tem falado nisso. Hoje, tem falado menos. Mas nós precisamos, como povo de Deus, eu entendo dessa forma. Por mais que tenhamos tempos de cristão, um chamado a crer. Porque as pessoas, muitas vezes, só crer depois que vê, depois que pega, depois que sente. Depois que vão dar corda para ele, até onde ele vai. Aí, depois, você resolve ali dar um voto de confiança. Mas o Senhor Jesus, ele não age assim. A palavra de Deus não nos chama assim. A palavra de Deus nos chama a viver pela fé. E fé é certeza das coisas que não se vê, mas se esperam, se crer, se vive como já estivesse conseguido. E, diante disso, eu trago aqui um encontro de uma mulher que ela esperava tudo. Ela esperava ser agredida. Ela esperava ser humilhada. Ela esperava ser aquela que tem pessoas que passam e, sem querer, ela já sabe que todo mundo está apontando o dedo para ela. Ela esperava grandes frustrações. Na vida dela era fácil ser acusada. Na vida dela era fácil ter palavras negativas. Mas, num belo dia, um dia escolhido pelo Senhor, assim como hoje, escolhido para estar aqui, o Senhor Jesus falou com ela. E o Senhor disse para ela, diante de uma pergunta que ela fez. Jesus respondeu assim, quem beber desta água, voltará a ter sede. Mas, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu quero que você pense que esse momento aqui de culto, eu imagino na beira do poço, ali do lado. Nós estamos aqui. E o Senhor Jesus, ele tem algo a nos dar. Mas, você crê no que é falado pela palavra do Senhor? Você crê? Você espera? Este é o nosso grande desafio. Com pandemia ou sem pandemia, já se falava nessa dificuldade de crer. E, sem ela, sem a pandemia, nós ainda temos dificuldades para crer. E, até o fim da nossa vida, vamos ter dificuldades para crer. No entanto, nós precisamos crer. Quem falou aí primeiro? Nós precisamos crer. Não importa a mídia, não importa as falas, nós precisamos crer. Nós precisamos crer. E não abrir mão disso. Não mudar de opinião. Aonde você estiver. Seja no seu habitado, seja numa faculdade, seja numa mudança de estado, numa mudança de país. Não abrir mão de crer nos princípios da palavra do Senhor. Com dinheiro ou sem dinheiro, crer nos princípios da palavra do Senhor. Meus amados, essa mulher, ela soube entender o que era crer. Nesse encontro que, para nós, parece coincidência, mas, para os planos do Senhor, é propósito. E tem uma coisa muito curiosa. O povo que vivia em Samaria, chamado Samaritano, tinha um significado interessante, que era ser bondoso, cuidadoso, caridoso. E se entendia como, também, algo de salvação. Mas, o que realmente significava ser Samaritano naquele momento? Por que aquela mulher era chamada como mulher Samaritana, já que não foi dado o nome para ela? E, segundo a história, rapidamente, aqui, fala que aquele povo acreditava em vários deuses. Eles adoravam, de certa forma, o Deus dos judeus. Porém, eles acreditavam, vamos dizer assim, se é possível dizer, pela metade. Eles acreditavam nos cinco primeiros livros ali, chamados os livros pentateucos. Mas, eles não seguiam os demais da forma como nós conhecemos, como a Bíblia totalmente, essência do Senhor, totalmente do Senhor. E, aquela mulher ali, ela precisava ter esse encontro com o Senhor, por ser, vivia em uma classe, vamos dizer assim, menos favorecida. E, a prova disso, que, até para buscar água, ela tem um horário específico, para não encontrar com os samaritanos. E, esse horário específico, irmãos, é aquele que ninguém quer estar. O horário do sol quente, o horário de não encontrar ninguém pelo caminho, o isolamento total, enquanto sociedade. E, naquela ocasião, Jesus, como vocês já conhecem, cansado da viagem, resolve sentar-se ali para descansar no poço de Jacó. E, ao sentar ali, aparece uma jovem que foi tirar água, que, para ela, era mais um dia, eu vou buscar água para cuidar da minha vida, eu vou seguir minha vida. Era mais uma rotina, era mais um daqueles dias que ela estava porque tinha que estar. Tem dias que você está andando porque tem que andar, mas a vontade era nem estar ali. Ela estava naquele dia dessa forma. E, é interessante pensar que ela viu aquele homem, não se dirigiu a ela, ela não se dirigiu a ele, porém, mesmo num horário inusitado, Jesus estava ali. E Jesus faz algo assim, mais inusitado ainda. Pede água para aquela mulher. Dei-me um pouco de água, pois os meus discípulos foram à cidade comprar comida, versículo 8. Então, aquela mulher samaritana perguntou a Jesus, começa ali um diálogo, como sendo o Senhor judeu, pede água para mim, se eu sou uma mulher samaritana? Devido à separação, devido ao preconceito, devido a toda uma lei, naquela época, que mulher não falava com homem, tanta coisa mais. E aí, naquela ocasião, o Senhor disse, Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está pedindo água, você perderia, e eu lhe daria a água da vida. Mas, irmãos, sabe aquela palavra que você passa? Não sei se vocês já tiveram a experiência de estar andando nas ruas, e você vê um folheto no chão, e pega com tanta vontade para ver o que está naquela mensagem, e aquilo surte um efeito tão interessante. E aquela mulher olhou aquele homem sem entender nada, e ele faz uma pergunta, e ele esclarece uma situação, e aquilo começou a brotar no coração dela. Este homem não é qualquer homem, existe algo diferente. E aí, eu quero conversar com os irmãos sobre, pelo menos aqui, quatro pontos interessantes. Deus quer ser conhecido pelo seu amor, amém? Deus nos ama demais, talvez isso você já ouviu em toda esquina. Mas eu gostaria que nesta manhã você pudesse ouvir crendo. Deus ama, Deus ama a todos. Mas nós precisamos nos deixar ser influenciados por esse amor do Senhor. A influência do Senhor Jesus, ela precisa ser real, não a influência de outras pessoas, ou de outros convites, ou de outras que se dizem verdades. Quando Jesus começou aqui no versículo 8, desenvolveu uma conversa com aquela mulher, ela foi desarmando aquela capa de fragilizada, de rebelde, aquela capa de mulher desqualificada, aquela capa de mulher que não valia nada, e alguém falou comigo, e alguém está falando algo que eu ainda não ouvi. Vocês percebem essa necessidade de ouvir algo que ainda não ouviu, muito embora seja o mesmo texto, o mesmo versículo, a mesma pessoa falando? Só quando nós estamos em espírito, amém? Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. O mesmo hino pode falar com você de diversas formas. Todas as vezes que você estiver em espírito e em verdade. Dessa maneira, o Senhor Jesus descobre, o Senhor se revela para ela, sem discriminá-la, sem demonstrar nenhum tipo de rejeição, mas com um ato de amor, Jesus se dirige para ela e revela que é possível ela não só ter aquela água que ia alimentar o corpo físico, mas ela poderia ter a água da vida. Jesus estava mostrando para ela uma saída, para ela sair dessa classe de mulher desfavorecida, essa classe de mulher humilhada, para uma mulher exaltada para a glória de Deus. Exaltada naquele mesmo contexto ao qual ela vivia naquela ocasião. E aí, irmãos, esse amor tomou conta do coração dela porque ela se deixou influenciar pelo Senhor Jesus. E eu pergunto nessa manhã, quem tem te influenciado? Com quem você tem mantido conversas, diálogos que têm te influenciado? Meus amados, na nossa caminhada como missionários plantadores de igreja, a gente escuta tantas pessoas. Eu já fui. Ah, eu fui oito anos. Eu tocava no louvor. Onde tinha atividade, eu estava. É porque você saiu. Ah, eu nem sei. Ou então foi por causa de A, de B. Ninguém saiu por causa de Jesus, gente. Saiu por causa de A ou de B. Nós fizemos uma pesquisa em um determinado campo nosso. Entre as pessoas abordadas, 80% eram pessoas que tinham saído de igrejas. E nós mostramos o evangelho para ela, ela conhecia tanto. Era possível montar uma classe de escola bíblica avançada. Porque conhecia muito da Bíblia. E aí fomos conversando mais e descobrimos também. Ela conhecia as letras da Bíblia, mas ela não conhecia, não cria realmente no que a Bíblia falava mais. Perdeu aquele primeiro amor, não. Perdeu o primeiro, o segundo, o terceiro. Tem que ter um encontro de novo, de novo com o Senhor. E é dentro dessa expectativa que eu trago para você. Deus nos ama a tal ponto de você nunca desistir desse caminho. Quem pode dar glória a Deus? Escuta o que eu estou te dizendo. Deus nos ama a tal ponto de nunca você desistir do caminho do Senhor. Não importa o que você vai passar. E isso faz toda a diferença. Aquela mulher foi descobrindo que é possível ter uma vida nova, uma vida transformada. E a verdade foi entrando no coração dela. E aí eu falo o segundo ponto. A verdade do Senhor é acessível para aquele que crê. Amém? Caso contrário, a verdade é uma barreira. Por que você não crê? Você vai ver essa verdade sempre como um problema, não como uma solução. E nós estamos falando aqui, como eu citei no início, um chamado para crer que vai daquele que nunca ouviu, de uma forma mais assertiva, àquele que já ouviu várias vezes. Esse é um tempo, irmãos, onde nós precisamos cuidar tão da nossa fé. Porque são muitas vozes, são muitas informações, muitas influências e todas em nome de Deus. Mas aonde está Deus? E a Bíblia diz que Ele está aonde estão os verdadeiros, que adorem em espírito. É isso, irmãos. Ele está aonde estão os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. E o espírito do Senhor, Ele testifica. Eu, com o seu, quando se trata do Senhor. Não tem confusão no meio do povo de Deus. Amém? Se estiver em espírito e em verdade. A verdade, para aquela mulher ali, Jesus começa a revelar a forma como que ela deveria se aproximar a Ele. E aí Jesus fala que é necessário adorar em espírito e em verdade. Ela descobre ali, Ele começa a mostrar para ela os problemas dela, mas também mostra a solução para ela. Porque é necessário conhecer a verdade. E aí nós vamos voltar no texto que diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando Jesus se revela a ela e pergunta, ela pergunta, o Senhor não tem nenhum pote, nenhum balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir tirar a água? Por acaso o Senhor é o maior de Jacó? Ela já começa a descobrir algo novo. E o nosso Pai que nos deu o poço do qual Ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado. Aí Jesus vai direto ao ponto. Porque Jesus não tem muitas palavras para convencer. Jesus só fala, quem beber desta água. Em outras palavras, você quer ou não quer estar nesse caminho da verdade? Você entende ou não quer entender o caminho da verdade? Porque o que eu tenho para você é bom. O que eu tenho para você é mudança, é transformação. O que eu tenho para você é para hoje, não é para amanhã. O que é que você quer? Meus amados, eu estou parafraseando, né? Jesus não falou desse jeito. Eu sou humana. Mas, em outras palavras, Ele disse, o que eu tenho para você? Irmãos, ainda que não seja num espaço como este, mas as mídias mostram as verdades de Jesus. A questão é, você quer? Primeiro eu quero, depois eu entendo. Eu aprendi desde que eu me converti a não discutir o que vem da Bíblia. Pregada por homens e mulheres de Deus, a receber, por mais que seja difícil, obedecer. Mas eu aprendi, desde o primeiro momento que eu me converti, eu já me converti falando de Jesus. Como é que eu explico isso? Quando eu tomei minha decisão para o Jesus, há um bom tempo atrás, eu só tinha 20 anos. Vou quase dizer a minha idade, né? Mas, na primeira semana, eu só queria estar com quem sabia da Palavra de Deus, porque eu queria aprender. E, no meu contexto de igreja, o pastor, em todos os cultos, ele apontava o dedo, abre a Bíblia em tal lugar. E eu comecei a ver aquele costume e eu fiquei preocupada. Como é que eu faço? Se ele me chamar, eu não sei abrir a Bíblia ainda. Tinha ganhado uma Bíblia fazia pouco tempo. Eu marquei a minha Bíblia toda. Me preparava. Ele não me chamava para abrir a Bíblia. Eu já estava preparada para ele me chamar. Porque o meu interesse era conhecer a Bíblia. E eu comecei a ler essa Bíblia. A tal ponto que eu descobri que eu não poderia ir para a igreja, para os cultos, sozinha. E eu comecei a chamar, na minha vizinhança, os filhos das minhas amigas ali. E eu chegava na igreja com cinco, depois com seis. Dias com dez. Depois voltava da escola e ia deixar todo mundo em casa. E a partir daquele momento, o pastor disse, era diferente. Você nem conhece a Bíblia, está trazendo essas crianças. Eu disse que eles precisam ouvir o que eu estou ouvindo. E aqui a palavra de Deus diz que nós não podemos andar sozinhas. A gente tem que levar outras pessoas para Jesus. E as crianças querem ir, eu vou levar. Não? Ótimo, minha filha. Traz sim. Quando eu menos esperava, eu nem conhecia a Bíblia, mas eu já estava ensinando a uma classe de criança. Porque era mais fácil, né? Nasce criança naquela época. E ali eu entendi que a palavra de Deus não é só minha, é para todos. Amém? E nunca mais parei, irmãos. São mais de 30 anos nessa caminhada e nunca mais parei. Hoje nós temos um filho de 34 anos. Ele disse, mãe, quando é que você vai parar? Quando chegar no céu, ainda tem algo para fazer. Porque vai haver um coral, né? Louvou, eu não canto. Não louvou. Eu ajudo. Mas nesse lá eu vou. Porque, irmãos, a gente tem que pôr em prática nessa vida o que o Senhor nos chamou para fazer nesse tempo. E é interessante pensar que aquela mulher entendeu também esse chamado. Esse chamado a crer que é possível mudar de vida, é possível entender o amor do Senhor, é possível andar nessa verdade. E aí, irmãos, eu caminho para o nosso quarto ponto que é testemunhar o que Deus tem feito em nossas vidas. Quem tem um milagre para contar, se tivesse esse tempo para contar aqui, no público? Talvez você não tenha aqui, hoje nem amanhã. Só se falar, né, irmão, agendar. Mas você tem no seu trabalho, na sua vizinhança, no ponto do ônibus. Irmãos, eu tenho uma coisa. Quem me conhece diz, no ônibus é o melhor lugar para falar de Jesus. Porque todo mundo escuta. E quem fala alto, mais ainda. Escuta quem quer e quem não quer. E a palavra não pode voltar vazia. E naquela ocasião, eu dou o meu testemunho. No trajeto que eu for fazer, rapidamente, eu mostro que eu preciso falar de Jesus. Eu mostro que Jesus ama aquela pessoa do jeito que ela é. E quando eu menos espero, eu vejo as pessoas indo às lágrimas. E outras se aproximam. Você é crente? Você é de qual igreja? Alguma coisa ficou, né, irmãos, para despertar isso. Aquela mulher samaritana não tinha ônibus. Ela não tinha as muitas falas que nós temos hoje. Mas ela conheceu Jesus que nós temos hoje. Amém? É o mesmo Jesus ali do passado. É o mesmo Jesus aqui do presente. E ela entendeu a tal ponto, irmãos. Ela não tinha palavras eloquentes. Ela não tinha passado por seminário. Mas no decorrer da história, nós vamos chegar aqui. Onde Jesus faz um desafio. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. E ali, Jesus apresenta o plano de salvação. Falando da vida dela. Mostrando que há uma saída. E ela entende. E ela reconhece diante de Deus os seus pecados. E, na mesma hora, o Senhor Jesus promoveu uma mudança de vida nela. A tal ponto que ela voltou para a cidade de onde ela é. Quem não valia um centavo. Eu não digo nem mais um real. Não é um centavo. Ela trouxe uma multidão, irmãos. Vem cá. Vem ver. Quem falou tudo ao meu respeito. Irmãos, você seguiria uma pessoa que não vale nada para a sociedade? Eu sou pecadora, irmão. Eu sei que eu não seguiria. Eu precisaria ter alguns argumentos. Mas ela conseguiu ir lá e trazer... O que diz a palavra é que ela trouxe uma multidão para conhecer esse Deus dela. Esse Deus que ela, naquele momento, descobriu também que o importante era adorar em espírito e em verdade. Era importante crer naquele homem que estava ali, que era o profeta. Era aquele que veio mudar a vida dela. É aquele que se revela aqui no versículo 23. Diz, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Um chamado a crer, irmãos. É para o que estão em espírito e em verdade. Aqueles que tomaram a verdadeira decisão por Jesus. Eles não vão abrir mão de testemunhar de Jesus. Eles não vão ter vergonha. Eles não vão olhar para o passado. Eles vão olhar para a frente. Eles vão olhar para Jesus. Meus irmãos, eu tenho uma preocupação grande. Porque às vezes você olha demais para a vida do outro e não olha para Jesus. E Jesus tem que estar na vida do outro. Jesus, ele se manifesta, irmão, através e por nós e para nós. É nesse tempo que nós temos que buscar Jesus. Quem tem que ficar é Jesus. Nas nossas conclusões, nas nossas críticas, nos nossos pensamentos. Nós não estamos para julgar atos. Irmãos, se Jesus fosse julgar atos, aquela mulher não estaria aqui registrada na Bíblia. O negócio é tão sério que nós seguimos essa mulher hoje. Está aqui na Bíblia, irmãos. E a Bíblia não pode mudar. A Bíblia foi feita para que você e eu possamos crer. Amém? A Bíblia foi feita para que seja obedecida, seguida. Que a maior influência em nossas vidas seja a palavra de Deus. Que a nossa adoração seja a palavra de Deus. Porque quem adora o Senhor, ama, respeita, cuida, traz outros para Jesus. O nosso Deus soberano, irmãos, ele continua soberano. Amém? Ele continua resgatando vidas. A nossa adoração, irmãos, é aqui num dia como hoje. É nos encontros, é individual, na sua leitura bíblica, no seu momento com Deus. Porque quem ama a Deus, cuida, ama e respeita, irmãos. Quem ama a Deus, e de medo nenhum, irmãos, vão lançar fora, trocar a ideologia do Senhor pela ideologia humana. Meus irmãos, quantos jovens abandonando a palavra de Deus depois que chegam na faculdade. Meu pai, quantos jovens, abandonando a palavra de Deus depois que passam em um concurso público, seja qual for. Quantos jovens, eu falo jovens porque eles acabam sendo essa maioria mais refém do que está acontecendo hoje enquanto sociedade. Mas quantos jovens que sonhavam ter um ministério. E depois que casa, a esposa diz, não, agora o ministério sou eu. Mas porque não pode ser você e Deus, não é? E ali ele larga também. Aquela mulher não quis saber nada disso. Ela quis, tão somente, seguir, obedecer, respeitar e falar do amor do Senhor para quem a discriminava, quem a julgava, quem a criticava. Eu quero, nesta manhã, trazer aqui essa necessidade. Lance fora todo medo, lance fora toda e qualquer influência que a mídia oferece e busque, tão somente, rejeitar o pecado, mas jamais rejeitar a palavra de Deus. E eu ainda digo mais. A Bíblia só traz confusão para quem não lê a Bíblia. Quem lê não tem confusão. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo fala através aqui da sua palavra. Amém por isso? E nesta manhã, aprove a Deus nos trazer aqui para trazer essa rápida reflexão. que amar é uma das verdades mais difíceis para se viver nesse tempo. Porque as pessoas estão sem tempo, estão sendo muito influenciadas. Nós temos muitos contratempos e entretenimento. E o chamado a crer fica para depois. Nós temos conta para pagar, nós temos um monte de situação, nós temos corpo que adoece. Mas com conta para pagar, com corpo que adoece, com família que não é tão perfeita assim, eu preciso crer no Senhor Jesus. O nosso convite nesta manhã é crer no Senhor Jesus. Faça como esta mulher. Ela creu, passou a crer a tal ponto que ela foi buscar outras pessoas para Jesus. A Bíblia também diz que nós não precisamos provar nada para Deus. Mas a Bíblia também fala que nós somos conhecidos pelos frutos. Nós estamos aí à mercê do final do ano. Quantas vidas podemos levar para Jesus até o final do ano? Quantas igrejas podem ser iniciadas até o final do ano? O nosso desafio ali na Cristolândia é, além de cuidar dos nossos acolhidos, além de mostrar a palavra de Deus, é mostrar também que Ele pode ser uma ponte, uma porta para aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus. Amém? Por que eu falo desafio? Porque muitas vezes Jesus é muito bom, tão para mim que eu só quero para mim, mas eu preciso querer para outras pessoas. E aí, meus amados, a maior prova daquela mulher de mudança de vida foi quando ela começou a testemunhar de Jesus. E diz a palavra que foi no mesmo momento, ela saiu e trouxe uma multidão para conhecer o profeta. Vamos chamar pessoas para conhecer o nosso Deus, aquele que tem curado, que tem cuidado da nossa família. Eu não sei como é que está a sua família, eu não sei o que você já pensou, já sonhou diante de Deus, eu não sei também o que você procura. Aquela mulher só procurava água, ela só queria mais um dia ficar na dela, mas Jesus mudou a história dela. O nosso desafio todos os dias, irmãos, é ter a coragem que aquela mulher samaritana teve, de parar e ouvir. as pessoas têm dificuldade, nós temos dificuldade de ouvir, parar e ouvir. Ver que os nossos problemas, as nossas dificuldades têm solução quando são em Jesus Cristo. Uma das grandes necessidades nossas é ver Jesus como solução. Aconteça o que acontecer, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E, por fim, meus amados, os nossos maiores desafios são vencidos em Jesus. Amém? Não vou fazer a lista dos desafios, mas a solução para todos eles, eu falo sem medo, eu falo com convicção, é Jesus. Amém? Por maior que sejam os seus problemas, a solução é Jesus. E nós estamos diante de um momento que quanto mais eu entender isso, melhor eu vou viver. Nós vamos ter menos problemas, menos pessoas com problemas psíquicos, depressão e tantas coisas. quando eu realmente tiver essa entrega total, eu creio que eu tenho um chamado para crer. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, a pensar quais as áreas da sua vida necessitam mais de fé. Quais as áreas da sua vida precisam de uma reconciliação familiar. Talvez até nas finanças você precisa crer que é possível. Talvez num sonho de profissional você precisa crer que é possível. Talvez a família restaurada, você precisa crer que é possível ter essa família restaurada. Talvez você precise verdadeiramente crer que é necessário buscar o Senhor para aumentar a fé nesse tempo. Senhor meu Deus e meu Pai, traz a nossa memória o que pode nos dar esperança nesse momento, Pai. Traz a nossa memória a necessidade de crer sem recuar, sem negar. Traz a nossa memória, Pai, a esperança que as nossas famílias estão no altar aqui, Pai. Que é possível trazer um a um para o Senhor. Traz a nossa memória, Pai, o sonho profissional, o sonho familiar. Traz a nossa memória, Pai, se cremos é possível ser usado no campo, Pai, ali perto da sua casa, no trabalho. Traz a nossa memória, Pai, que assim como o Senhor fez com aquela mulher samaritana, o Senhor faz hoje conosco, conversa, fala e nos traz uma proposta, a proposta de uma água da vida, uma água que pode mudar a nossa vida por inteiro e é para sempre. Traz a nossa memória, Pai, que é no Senhor, Pai, que vem a transformação perfeita. Pai querido, nesta manhã, que o Senhor possa ter alcançado não só o meu coração, mas o coração de cada um que está aqui. É assim que eu oro, Pai, e ministro sobre a vida de cada um que aqui chegou. Essa verdade que liberta, essa verdade que cura, essa verdade que nos leva ao trono da Tua graça, essa, Pai. Essa verdade que pode, Deus, transformar não só a minha vida todos os dias, ó Pai, mas aqueles que ainda eu não conheço. Quantas pessoas poderiam estar aqui, Pai, estão nas ruas nesta hora, que precisam encontrar o Senhor. Usa no Senhor como boca, como mão, como os pés. Ó Deus, com a palavra, Deus, usa no Senhor, que nós venhamos ter tempo de parar como o Senhor parou, Pai. Que nesse descanso seja para falar do Senhor aonde quer que estejamos. Eu oro assim, Pai, crendo que o Senhor, Pai, me usa, me conta comigo. Ó Pai, obrigada pela visão desta igreja, pelo que o Senhor já tem feito, e pelo que o Senhor tem a fazer através de Teus filhos. Eu oro assim, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Nesta hora, eu quero chamar aqui mais um que ouviu a palavra do Senhor, é o Rafael. O Rafael, hoje, irmãos, vocês vão testemunhar um milagre, chamar o pastor Luzinaldo aqui. Rafael é um testemunho de vida. E junto com os amados, vai finalizar aqui um ciclo que aprove a Deus. chamar é o pastor Geraldo, por favor. Bom dia, irmãos. Graças, Pai. Que bom nós estarmos aqui nesta manhã. Amém. O sangue pode estar um pouquinho frio, mas o coração está quente. Muito bom. Amados, se algo assim me percoliar na Cristolândia, dá esperança. Dá esperança. Inclusive, foi o título da nossa comemoração do aniversário, Regando Esperança. E para ter essa esperança, precisa alguém regar a sementinha para ir crescendo, se fortalecendo, para que possa produzir frutos. é o que nós estamos vivendo, nesse momento ali da Cristolândia, Unidade de Campo Grande, fase 2. E está aqui o Rafael. Eu quero recitar o versículo da Bíblia. O meu óculos foi abduzido, foi levado para bem distante. Esqueci, pastor. Mas eu vejo que Jesus ia dar uma clareza para a gente recitar alguns versículos. Eu quero deixar aqui Mateus 11, 28, que diz, vinde a mim ou venha a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Que eu vos aliviarei, eu ajudarei a trazer descanso. Nós estamos com o Rafael Freitas, Freitas de Araújo. O nome completo, né? O Rafael, ele já fez o Radical, como missionário, missionário da Junta de Missões Nacionais, dentro da Cristolândia. Esse treinamento de radicais, ele é teórico e prático. É bem firme esse treinamento, esse curso. E ele passou, né? Por esse treinamento, por esse curso. Quando estava para entrar no quadro da Junta como missionários, informação, houve uma queda. Mas, o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E hoje, ele está dizendo, eis-me aqui. Ele voltou para um novo tratamento, está concluindo esse tratamento, como aconhido. Tá? Ele poderia muito bem falar, né, pastor Gerardo? não, não quero mais. Como a missionária pregou aqui, não creio mais, não vejo mais, não tenho mais essa motivação, mas, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Estou presente para servir o teu reino. Eu creio que eu possa falar de Jesus, eu creio que eu posso cuidar de outras vidas, eu creio que eu posso ser útil o reino de Deus. E está aqui o Rafael. Por isso que nesta manhã, nós estamos reinserindo ele, né, no quadro de missionários em formação da junta de missionários e missionários. Pedir só para ele dar uma parábola. Glória a Deus. Uma coisa boa do nosso coordenador Humberto, primo, ele tem essa visão de estar investindo nessa, nessa, nesses nossos amados que para a sociedade estava descartado, mas para o reino de Deus ele está trazendo de volta para a sua glória. Rafael, vou dar uma palavra. Graças e a paz dos irmãos, eu primeiramente agradeço a Deus pela nova oportunidade que ele vem me dando nessa carreira missionária. E agradeço primeiramente também aos irmãos aqui hoje presentes, né, porque se não fosse a obediência a Deus, né, que vocês vêm fazendo a não só a Cristolândia, mas hoje sim a Cristolândia, obedecendo, obedecendo, doando, ofertando e oração é onde eu e meus irmãos hoje podemos estar. E eu vivi como uma mulher samaritana um tempo em Rondônia, todo o estado de Rondônia. Eu preenchia meu vazio com constituição, drogadição, bebidas e um dia ouvi coisas na rua e falavam que era alucinação e eu achava, não faz isso, eu não tenho vergonha de falar isso hoje, porque é meu passado, eu consigo olhar e não querer fazer mais. Eu roubava, fazia muitas coisas ruins e eu ouvia vozes, não faz isso, não faz aquilo, ouvia gritos e eu fui pedir ajuda à minha família e fui para um lugar onde eu pude conhecer a Bíblia, ler e tudo bem, conheci a Bíblia como uma mulher samaritana, ela sabia da lei dos locais de orar, de adorar ao Senhor e apareceu irmãos, hoje eu digo, porque no meu passado eu era mais corrido no tempo do radical, como nós, eu falo muito para os meus irmãos, nós não temos problema com o trabalho, nenhum dependente químico como esse mundo fala que se estão na rua, não tem problema com o trabalho, tudo que pedem nós fazemos, até lá fora também para manter o risco e eu passei por esse processo radical, cheguei e correria, por exemplo, como muitos irmãos não tem tempo, assim a junta de missões e como por poucos missionários também não tem e eu não tive o acolhimento que eu tenho desta vez de alguns irmãos como a dona Rosana Ângela, o pastor Geraldo que se disponibilize e buscar alguns, eu não ponho como dizer o nome de todos, mas como os de vocês também que se fazem presente em nossas vidas, nas quartas e nos domingos, nos recebendo, e aí foi quando Jesus apareceu a mulher samaritana e foi quando vocês apareceram a mim, minha pessoa e como aparece na vida deles porque o Espírito Santo Jesus vive em cada um de nós, quando eu entendi isso, a esperança que tem em mim é porque a irmã Rosângela, vocês me transmitem a esperança aonde eu quero continuar a buscar a estar bem, hoje eu oro a esperança que eu tenho de continuar bem em cima entregando ao Senhor todos os dias assim como ele entrega a vida a meus irmãos lá fora que estão aprisionados eu oro e eles sabem ali de São Gonçalo eu falo eu oro que vocês não se percam mais porque eu me perdi de novo uma vez e a sofrida dolorida e para encerrar eu peço que os irmãos continuem tendo um bom ânimo segure a corda eu vi um vídeo nessa igreja que eu acho que foi o pastor de Alas colocou do Senhor e um filho que o pai perguntava o que é isso? o que é isso? o que é isso? o filho foi gritou com o pai o pai foi lá e pegou e mostrou leu uma carta para o filho e foi aquele momento que o pai recebeu o milagre do filho um abraço abriu os olhos do filho eu cheguei o momento de abrir meus olhos mas tem muitos que ainda não tem muitos que como eu retrocedi muitos vão retroceder eu só peço que os irmãos segurem a corda quem vai fazer o milagre é Jesus é no tempo de Jesus eu já ouvi no passado de uma igreja que fala ele recaiu porque ele não quer é porque essa é vergonha não é no tempo de Jesus e o fruto eu sou fruto de pessoas que se chegaram até mim e falaram estou orando por você pode contar comigo e eles não me julgaram estão segurando a corda por mim continuem segurando a corda por qualquer um desse visite visite cada um de nós como a dona Rosane tira um tempo eu vou dar mais um breve testemunho eu abracei um morador de rua na situação como eu vivia ele me pedia 50 centavos eu contei essas histórias para o menino foi em São Gonçalo eu falei eu não tenho o que eu tenho é tempo e um abraço e dei um abraço nele ele sujo o outro abraçou o outro missionário eu contei um pouco do meu testemunho e no final das contas ele falou me dá 50 centavos eu falei se eu tivesse 50 centavos eu ia comprar uma bala house para nós aqui aí ele falou não é verdade então pega 50 centavos ele me deu os 50 centavos ele deixou de pensar na droga porque aí veio a minha palavra na minha mente que eu preenchi o vazio que ele estava sentindo e ele doou o que ele tinha e eu entendi que hoje não é muito ter boniteza doar dinheiro mas o tempo e muitas vezes vamos sair daqui hoje com o coração quebrantado que não é porque nós estamos aqui dentro hoje bonito arrumadinhos que nós somos melhores mas nós temos que sair com o coração quebrantado e humilde e reconhecer que somos pecadores e falhos e tentar deixar nós cuidar de vocês também porque nós temos tempo e abraço temos cura também eu sou grato a igreja e Deus seja louvado por todos nós também Glória a Deus amém festa por seu Jesus é crer meu amado crer crer não é apenas acreditar todo mundo acredita o crer é viver e praticar amém então nós vamos pedir para o Rafael ficar de joelho ficar para o Rafael ficar aqui de joelho amém o pastor Geraldo vai estar orando por ele vamos ficar em pé igreja vamos impor as mãos sobre o Rafael enquanto o pastor Geraldo está orando por ele e nós vamos estar também aqui nesta corrente de oração amém quando o Senhor tem propósito sobre as nossas vidas a gente pode até correr Satanás pode até se levantar mas quando Deus tem um propósito para nós ele é fiel para cumprir a promessa que ele tem sobre as nossas vidas e pela fé Rafael nós queremos que o Senhor há de firmar os seus passos há de estar contigo você há de ser benção para aquilo que o Senhor tem de chamar nesse tempo Pai em nome de Jesus aqui está o teu filho com o coração aberto ao Pai disposto a fazer a tua vontade em atendimento ao teu chamado Senhor assim como nós Senhor há momentos de fraquezas há momentos de fragilidade somos humanos ó Pai a nossa carne como falamos na quarta-feira essa luta ferrenha que temos da carne contra o Espírito nós queremos te pedir Senhor que em nome de Jesus o Senhor vem estar afirmando os passos espirituais do teu filho Senhor para que em tudo ele venha ser aprovado pelo Senhor que a sua mente o seu coração ó Deus os impulsos do seu coração possam ir de encontro com a sua vontade Senhor ó Deus que em nome de Jesus a cada manhã assim como as tuas misericórdias a carne ó Pai a natureza humana do seu filho venha ser amortecida e que o Espírito Santo de Deus venha crescer cada vez mais e mais na vida do teu servo Senhor em nome de Jesus para que ele possa cumprir com louvor o chamado que o Senhor tem para ele te pedimos agora ó Pai a tua bênção para onde o Senhor for usar o teu filho que ele possa ó Pai de fato de verdade fazer valer o ministério que o Senhor tem confiado a ele que é esse ministério missionário Senhor que ele possa pregar falar do seu amor testemunhar ó Deus ele que tem por natureza experiências próprias ó Deus e que essas experiências possam servir ó Deus como exemplo para tantas outras pessoas que se encontram ainda em situação de rua ó Pai nos vícios na prostituição mas que a vida ó Pai o testemunho do teu filho pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo possa falar a esses corações também Senhor que vida as almas e frutos possam ser rendidos aos teus pés a partir ó Pai do ministério da vida da palavra do teu filho cuide dele ó Pai em nome de Jesus cuide ó Pai da nossa igreja também por essa visão missionária que o Senhor tem dado ao pastor Tadeu ao longo do seu ministério ó Pai que não seja diferente Senhor que a nossa igreja possa continuar com esse olhar missionário ó Pai esse olhar inclusivo ó Deus esse olhar de amor de compaixão e graça ó Deus buscando ó Pai lá nos arredores do mundo as pessoas onde a sociedade já disse um não onde a sociedade já praticamente os entregou a própria sorte que a nossa igreja continue com essa visão ó Pai de ir ao encontro dessas pessoas muito obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos de uma forma direta junto a unidade aqui de Campo Grande Senhor trabalhando com eles não só a unidade masculina mas a feminina também na pessoa da nossa irmã Minervina Senhor muito obrigado porque podemos ser igreja na vida desses irmãos e irmãs continue ó Pai a nos usar continue a falar sobre as nossas vidas para que as nossas vidas através de Jesus possa continuar sendo testemunho vivo Pai da Tua palavra da Tua pregação sobre esta terra é a nossa oração nesta manhã Deus com coração grato mais uma vez pedindo bênçãos ao Senhor pela vida do Rafael na sua família num todo em nome de Jesus que nós oramos e tudo agradecemos Senhor amém e amém amém